Olá pessoal, eu sou a Brenda, tratamento caseiro para celulite, eu vou ler e comentar a matéria que está lá no nosso blog. A celulite é um problema que afeta muitas mulheres, os hormônios, a dieta, o estilo de vida e a genética tem um papel na celulite, mas não são absolutas. O problema afeta mulheres magras e também aquelas acima do peso, e existem alguns remédios caseiros que podem ajudar. O primeiro deles é o vinagre de maçã. As composições nutricionais do vinagre de maçã ajudam a reduzir a aparição delas. Misture duas colheres de sopa de vinagre de maçã com 240 ml de água em um copo. Depois acrescente uma pequena quantidade de mel para adoçar esse remédio caseiro contra a celulite e beba todas as manhãs. Ou então você pode misturar uma parte do melhor creme de massagem ou óleo da sua escolha com três porções de vinagre de maçã. Amasse delicadamente essa solução resultante sobre as áreas de celulite duas vezes por dia, todos os dias. Você está falando sério? Escovação a seco. Um dos melhores remédios caseiros contra a celulite é melhorar a circulação do sangue na pele. A escovação a seco é um dos métodos caseiros recomendados. Escova a pele a seco todos os dias ajuda a remover o excesso de líquidos e as toxinas nele contidas. É? Tratamento caseiro para celulite com café. O esfoliante caseiro de café e açúcar aumenta o metabolismo das gorduras no corpo e elimina o excesso de fluídos no tecido da pele. Aqui estão algumas dicas. Misture meia xícara de café moído com um quarto de xícara de açúcar mascavo, formando um esfoliante. Utilize o esfoliante nas áreas com a celulite com movimentos circulares. Você também pode aplicar um azeite de oliva nos locais e depois enxaguar o esfoliante no chuveiro. É, tá bom. Mas, perceba que esses remédios caseiros contra a celulite só vão funcionar bem se eles forem combinados com exercícios eficazes para se livrar desse problema e também uma dieta adequada e obviamente muito consumo de água. Tem a matéria completa no blog, o link vai ficar aqui em baixo. Dá um joinha, se inscreve no canal e depois de inscrito você já pode clicar no sininho. E é claro, comente a vontade. Um beijão e até a próxima. Peraí, peraí, peraí. Quer ser mais saudável? Notícias de saúde, bem-estar, educação, tutorial e tudo para você viver mais e melhor. Fazemos parte do Notícias e Política do YouTube.